Vamos sair do sonho para a nossa realidade. Em que estágio você coloca hoje a música baiana, antigo, não sei se nem a gente pode chamar mais de axé, e o rock na Bahia hoje? Eu perguntei aqui para o Março Melo e para o Luizão Pereira se o rock ainda resiste aqui na Bahia. Se vive, eu acho que não tem grandes ambições não, Nino. Você que está dentro, você está lá dentro do rock. O rock existe, agora ele não tem mercado para uma banda de rock sobreviver, sobreviver de rock uma banda que não tem uma projeção nacional. Como atualmente não existe nenhuma banda de rock erradicada na Bahia com projeção nacional, a música fica como uma atividade alternativa, tipo quase um hobby. Porque as bandas, por exemplo, o Camisa de Vênus tem um âmbito nacional, mas os caras não moram aqui, Pitty saiu daqui da Boca do Rio, mas não mora aqui. Então, teve o Vivendo do Ócio, que teve uma projeção assim, não tenho visto nada deles atualmente, não sei o que eles estão fazendo, mas deu uma sumida. Então, assim, não tem mercado para rock na Bahia. A Bahia consome rock de bandas mais antigas, bandas que têm projeção nacional e bandas erradicadas no sul, né? No sul maravilha. Você pode encher a concha acústica de uma banda de rock, não sei, tem que ser uma banda antiga, com muitos fãs. A Bahia, acho que não é uma coisa do baiano, assim, o rock. Eu sinto que não tem uma... Não é do espírito do povo, do povão, da grande massa, ouvir rock. Você passa nos bairros populares, você não ouve ninguém ouvindo rock. Eu acho que não é da linguagem. E tem a coisa do equipamento também, né? Porque para fazer rock, você precisa de um equipamento muito caro. E a galera não tem grana. Então, você fazer rock com um amplificador pequenininho, com uma bateriazinha mais ou menos, é complicado. Nas bandas, nos anos... Inícios dos anos 80, essas bandas que começaram, Titãs, Paralamas, Barão Vermelho, era o pessoal de classe alta que já chegou chegando com equipamentos bons, iam para os Estados Unidos, para Los Angeles, para Nova York, traziam os melhores amplificadores, as melhores guitarras, coisa que aqui, na época, ninguém tinha. Uma vez eu saí de casa, tomei um ônibus, fui para um bairro longe, acho que foi Bonfim, só para ver uma guitarra Fender, quando eu tinha 14 anos. Só para ver a guitarra, ninguém tinha. Nem o pessoal do Axé tinha esse equipamento? Não, em 81, não. Na verdade, o Axé nem... O nome Axé nem existia, né? Existia o trio elétrico. De quem era essa guitarra? Era de Beto Marques, irmão de Macedo Marques. M��ma Alrossa. Magles naultura. M expansion. Música 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 Música